É churrasquinho de Mizuno de Morena Tome, vai, que é revoada, revoada de balandra é assim, ó. É baluca, é baluca, é baluca. É fé nas malucas, essa é a parada, já que o malandro quer viver na revoada. Papo da Shakira, então me escuta, a partir de hoje você vai morar com as puta. Cê não é mandrake, quer me meter o louco, agora vai ser fogo contra fogo, fogo contra fogo, fogo contra fogo. Tá, 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 tá pegando fogo. Tá, pau no cu que quer trair mulher, passar revoada em Guarujá, tá tchau. Tem otário aqui não, pra cê ficar de revoada com puta. Fé nas malucas É fé nas malucas, essa é a parada Já que o malandro quer viver na revoada Papo da Shakira, então me escuta A partir de hoje você vai morar com as puta Cê não é mandrake, quer vir meter o louco Agora vai ser fogo contra fogo Fogo contra fogo Fogo contra fogo Tá pegando fogo É churrasquinho de misuro De morena tome Vai, quer revoada? Revoada de balandra é assim ó Cê é louco viado, cê viu o que essa mina fez? Aquela fila da puta quebrou todos meus bagulho e queimou todas minhas roupa mano Mas é lógico caralho, cê quer fazer revoada? É churrasquinho de minhas roupas